Tá gostoso É pau na caixa, é pau no polo É pau nas coisas, é pau no louro Hoje aqui nesse forró Nós vamos furar um gol É pau na caixa, é pau no polo É pau nas coisas, é pau no louro Hoje aqui nesse forró Nós vamos furar um gol Se quiserem meu amor, vem cá Vem cá que eu lhe dou, amor Tá gostoso Mexe, mexe É o amor que a gente faz, meu bem É o amor que a gente faz, neném Mexe, mexe Tá gostoso É o amor que a gente faz, meu bem É o amor que a gente faz, neném Faz o amor que a gente faz, meu bem A gente quer mexer, mamãe É pau na caixa, é pau no polo É pau nas coisas, é pau no louro Hoje aqui nesse forró Nós vamos furar um gol É pau na caixa, é pau no fola, é pau nas coisas, é pau no louro Hoje aqui nesse forró, nós vamos furar um gol Se quiser, meu amor, vem cá, vem cá que eu lhe dou amor É só baixar, pegar, pra perceber Tá gostoso, mexe, mexe, é o amor que a gente faz, meu bem É o amor que a gente faz, neném Faz o jogo com a cintura, remexe na fonte do que a gente quer mexer, mamãe Faz o jogo com a cintura, remexe na fonte do que a gente quer mexer, mamãe Faz o jogo com a cintura, remexe na fonte do que a gente quer mexer, mamãe É pau na caixa, é pau no fola, é pau nas coisas, é pau no louro Hoje aqui nesse forró, nós vamos furar um gol É pau na caixa, é pau no fola, é pau nas coisas, é pau no louro Hoje aqui nesse forró, nós vamos furar um gol Se quiser, meu amor, vem cá, vem cá que eu lhe dou amor Se quiser, meu amor, vem cá, vem cá que eu lhe dou amor Se quiser, meu amor, vem cá, vem cá que eu lhe dou amor Se quiser, meu amor, vem cá, vem cá que eu lhe dou amor Tá gostoso, mexe, mexe, é o amor que a gente faz, meu bem É o amor que a gente faz, neném Faz o jogo com a cintura, remexe na fonte do que a gente quer mexer, mamãe É pau na caixa, é pau no fola, é pau nas coisas, é pau no louro Hoje aqui nesse forró, nós vamos furar um gol É pau na caixa, é pau no fola, é pau nas coisas, é pau no louro Hoje aqui nesse forró, nós vamos furar um gol Se quiser, meu amor, vem cá, vem cá que eu lhe dou amor Se quiser, meu amor, vem cá, vem cá que eu lhe dou amor Se quiserem, meu amor, vem cá, venha cá que eu lhe dou o amor Se quiserem, meu amor, vem cá, venha cá que eu lhe dou o amor